Muito bem, nós estamos aqui no Viva Fit, unidade balneário Canguriú. Estou aqui com o nosso comandante em chefe, chefe de cozinha e um mecenas aí da boa alimentação. E eu vou dizer para vocês o seguinte, nós estamos aqui hoje para fazermos um migal completamente raiz. Lá na década de 70, na década de 80, quando não existia whey protein, quando a fonte energética, a fonte dos macronutrientes eram as mais naturais possíveis, nós fazíamos um mingau. Essa receita deste mingau eu já havia ensinado nesse país há cerca aí de 30 anos atrás. E hoje, pela primeira vez, nós estaremos fazendo este mingau para vocês. É um mingau altamente nutritivo, naquela época que nós fazíamos, quando nos existia, por exemplo, a whey protein. E eu também. Não existia whey, nem ele existia. Não existia algumas facilidades que nós temos hoje em dia. Eu já havia demonstrado para vocês aquele mingau feito com whey. Então, simplesmente, você coloca aveia na quantidade que você necessita para a sua dieta, coloca a quantidade adequada para você de whey protein, você mistura a whey com a aveia e você simplesmente acrescenta água fervendo e vai dando a consistência que você mais gosta. Ah, ok. E quando não havia whey? Qual era a forma que nós utilizávamos para fazer este mingau? É simples e é ótimo. Aveia e ovos. Sem leite também, né? Sem leite. Não há questão do leite. Ah, por que que para nós isso é uma alimentação tão saudável e tão boa? Aveia, para o atleta, para a pessoa que busca a saúde, apesar de algumas bobagens que surgiram na internet recentemente, falando mal da aveia, aparece cada coisa. A aveia, ela apresenta um excelente perfil nutricional. Com vitaminas, com minerais, fibras hidrossolúveis, uma boa quantidade de proteína razoável, em torno de 11 a 17% da aveia é proteína, além de colaborar com a sua saúde intestinal e o seu coração. E os ovos? E os ovos, Felipe? Isto aqui é considerado como a melhor fonte de proteína que existe. É o top dos tops. É o ovo. Então nós vamos utilizar dois alimentos nobres. Aveia e o ovo. E a história que eu vou lhe contar é o seguinte. Lá para o final da década de 1990, para o lançamento do meu primeiro livro, Musculação Anabolismo. Primeiro. Primeiro. Primeiro dos 30. Em 1997. Eu trouxe para cá, o atleta que treinava comigo lá na Inglaterra, o Ernie Taylor, que já tinha vencido o campeonato britânico e tinha acabado de sair na capa da Flex Magazine. E era um sucesso. Muito bem. Nós chegamos no hotel em São Paulo e para garantir o aporte nutricional adequado para o mesmo, eu o conduzi para o interior da cozinha, do hotel, para que ele mesmo pudesse fazer o seu mingau, já que não podíamos confiar essa missão para um cozinheiro qualquer. Então, foi dado a ele a autorização de todo dia de manhã fazer o nosso mingau no hotel que nos hospedamos em São Paulo. Então, agora, nós estaremos fazendo para vocês o mingau. Bom, muito bem, a receita que eu vou fazer aqui é para uma garota do tamanho da Francielle, com aproximadamente cinquenta e poucos quilos. É lógico, naquela época, eu tinha 130 e o Ernie tinha em torno de 140 quilos. Então, a receita era praticamente triplicada. Agora, vamos pensar para as necessidades de uma refeição de uma garota em torno de cinquenta e poucos quilos, quilos, mas que treina, não é aquela garota de cinquenta e poucos quilos que não faz coisa nenhuma. Então, aqui, eu vou utilizar quatro ovos, quatro claras de ovos, quatro claras de ovos. Tá super. Tá bem abertão. Quer filmar no meu clipe? Não, tá bem abertão. Eu fiz um monte de vídeo. Você fez? Atenção. Um ovo inteiro. Maravilha. Agora é simples. Para cada clara de ovo, eu vou utilizar apenas uma colher rasa de aveia, no caso aqui, flocos finos. Você pode escolher. Cinco. Em torno aqui de quinze a vinte gramas em cada colher de aveia. E aqui, este montante de ovos vai corresponder a aproximadamente vinte e cinco, vinte e sete gramas de proteína. Então, aí você faça as suas contas. Agora, é só adicionar isso na panela. Agora, ter um pouco de paciência e ficar misturando. É muito similar ao processo que você utiliza para fazer o mingau de aveia, o mingau de maisena, que a sua avó sempre fez para você. Vocês podem observar aqui o resultado que vem surgindo. E vai começando a adotar a consistência de um mingau convencional. É importante não parar de mexer. Essa é uma receita que eu utilizei muito. Lá na década de noventa, para compor as minhas refeições. Aí surgiu a Whey Protein, lá por volta de mil novecentos e noventa e três, noventa e quatro. Hoje, a Whey é cara, não é? Mas, naquela época, a Whey era muito mais cara. Bom, a partir de agora, a consistência vai ficar de acordo com o seu gosto pessoal. Tem pessoas que preferem o mingau mais rígido e outras preferem o mingau mais molinho. Ok, para mim, esta consistência aqui já está ótima. Mas eu vou misturar um pouquinho mais. Imagine vocês o valor nutricional de uma refeição como essa. Pronto. Está pronto o mingau. E agora, eu vou colocar o mingau no prato de pedra. Quantas não foram as vezes em que eu comi o mingau na panela? Na panela. Na panela. Muito bem. Agora, se você deseja, se você deseja aumentar o valor nutricional, você pode adicionar uva passa. Adiciona uva passa. Você pode, eventualmente, adicionar castanhas. Você pode adicionar castanhas. Você pode até adicionar banana. Aliás, por falar em banana, eu vou mostrar para vocês como é que se corta uma banana. Eu quero um prato. Eu quero um prato, um garfo e uma faca. Garfo e faca. Você quer cortar a banana de acordo com a etiqueta social? Está aqui. Olha que frescura. Cortou a banana e aqui, você pega pequenas fatias e coloca a banana ali no mingauzinho. Você adiciona mais valor energético ao seu mingau. Então, honestamente, utilizei bastante uva passa, castanha e, para finalizar, a canelinha. Está pronto o mingau proteico para vocês, de qualidade e valor nutricional excepcional. Agora, quem será que vai experimentar o mingau? Eu vou deixar aqui para a professora Francieli, que está aqui, e, juntamente com o Felipe, degustarem este mingauzinho. Vamos ver o que eles acham disso. Está aí, olha. Vamos deixar aqui, olha. Você vai comer também, né? Vamos lá. É para vocês, não é para mim. Eu quero ver. Você vai experimentar, mas você vai experimentar, né? É, o chefe de cozinha aqui são eles, não sou eu não, hein? Isso aqui é apenas uma receita, o desculpe. Fique à vontade. Sim, irmãos. Sim, irmãos. Não tem açúcar, não tem adoçante. É um mingau altamente nutritivo e raiz. Agora, o raiz mesmo é você comer na panela, tá? É isso aí. Dá tchau logo. Tchau. Oi, ficou bom, cara. Ficou bom mesmo, hein? Tchau.